Na mesma década, deixou de ser necessária a autorização do marido para passar a fronteira. Mas outras leis mais estranhas mantiveram-se até 1976, ano em que foi retirado ao homem, o direito de violar a correspondência da mulher. Até 1975, um marido enganado podia matar a mulher apanhada em flagrante adultério. No máximo, era desterrado da comarca durante seis meses. Já o inverso, a mulher enganada que matou o marido enganador, estava fora de causa. Mulher séria não andava à noite na rua sozinha, quanto mais de biquíni na praia durante o dia. A única praia onde havia mulheres de biquíni era Otamariz. Na zona de Lisboa, no Estoril, porque eram inglesas estrangeiras, eram um reduto. E os homens das praias vizinhas faziam excursões para ir ver as inglesas de biquíni. Porque ter o umbigo à mostra era uma coisa proibida e horrorosa. Os cabos do mar iam incomodar as banhistas que inadvertidamente usavam duas peças, mesmo sendo peças muito abrangentes como era. Os placares à entrada das praias regulamentavam a indumentária. As senhoras deveriam usar fato de banho de uma peça, com um saioto por cima e meia coxa tapada. Mais ou menos o equipamento desta equipa feminina de futebol. Na escola também havia normas de conduta. Elas tinham que usar a bata e a saia até meio do joelho. Não podia aparecer o joelho todo. Havia contínuas que estavam à porta a regular esse comprimento. E eu lembro-me que o que as raparigas faziam era, mal saiam do Iseu, dobravam o cos da saia para as encurtar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho